Sejam muito bem-vindos à Assembleia do Cicrede 2023. É bom demais contar com a sua presença nesse momento tão esperado do ano. Essa é a maior oportunidade de você exercer o seu grande poder como associado. E a sua participação torna nossas decisões ainda mais significativas. Hoje você vai conhecer tudo o que a sua cooperativa tem feito pela sua região e participar das decisões sobre temas que transformam e fazem diferença no lugar onde vivemos. Está na nossa pauta por em prática a força do cooperativismo e gerar impacto positivo de verdade na vida de todos nós. Uma excelente Assembleia. Aqui, a sua participação rende um futuro mais próspero. Assembleias 2023 Cicrede. Está na mão decidir e transformar.